Deus vai colocar um basta nessa prova, nessa humilhação, vai te dar a vitória. O Senhor me mostra, aleluia, uma situação você passando e muitas das vezes você se encontra em lágrimas, não sabe o que fazer, como fazer. Aleluia, mas Deus é um Deus que te dá a saída, te mostra a luz no fim do túnel. Deus vai escancarar, vai abrir essas portas e vai te dar a vitória. Olha, aquilo que você tanto tempo tem buscado, há tanto tempo tem sonhado, o Senhor te entregará, e Deus colocará a vitória e a benção em tuas mãos, porque Deus é um Deus que arranca, que tira os impedimentos e o Senhor te fará prosperar de uma maneira tão grandiosa, tão linda, que você vai ficar até espantado. Mas não te espanta não, porque é vitória, é honra, é milagre, é Deus trazendo a resposta, porque chegou a tua vez de ser abençoada. Filha, filho, chegou a tua vez de receber. E o Senhor manda lhe dizer que ele vai dar jeito, ele coloca hoje um basta nessa prova. Deus traz a solução, ele resolve aquilo que você não pode resolver, aquilo que você não pode fazer, o que tu não pode agir. Deus está indo, ô glória a Deus, lábora-se, filha, que entra agindo ao teu favor. O Senhor está indo agindo por ti, aleluia, porque o Senhor é aquele que peleja as tuas causas, e o que você, aleluia, não pode fazer, o teu Deus faz. Aonde você não pode ir, o teu Deus vai lá e faz acontecer. O Senhor me mostra ele desembaraçando e jogando uma muralha por terra, porque, aleluia, até aqui parecia que era só provação, humilhação, luta e dificuldade. Mas, papai, é um Deus que te dá a vitória. Mas, papai, é um Deus que te entrega. E tu vai receber a resposta e vai ter um sinal daquilo que Deus tem pra te entregar, daquilo que o Senhor tem pra realizar na sua vida, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado para aqueles que o amam. E tu tem o amado, confiado, perseverado. E aqueles que confiam no Senhor não serão frustrados, não serão decepcionados. Deus vai honrar a tua fé, a tua vida, a tua espera. Muitos têm olhado pra você, têm perguntado, Cadê o teu Deus? Cadê o Deus dela, o Deus dele? Ei, tu tá passando afronto, humilhação. Mas o Senhor vai te mostrar. Aleluia, tu vai receber uma grande vitória. E Deus vai mostrar pros teus inimigos que Ele é Deus da sua vida, que Ele é Deus na tua história. Deus vai mostrar pros teus adversários que Ele é Deus que faz justiça por você, trabalha por você e te entrega em porção dobrada, porque a vitória tá a caminho. A bênção virá em porção dobrada. E quanto menos esperar, tu vai receber algo muito grande, tremendo, da paz do Senhor. Deus tá falando pra alguém aqui, Filha, filha, eu tô agindo nesta situação, a qual muitas das vezes tu passa até a noite em clara e em branco, sem dormir, preocupado. Como que vai ser? Pedindo pra Deus fazer e pra Deus resolver. Deus tá falando, filha, filha, não fiques ansiosas, porque eu tô fazendo, eu tô resolvendo. E virá em porção dobrada a vitória. O gigante vai cair pro terra. Os teus inimigos vai ter que prestar conta pra Deus. E um por um vai se arrepender, sim, daquilo que fez contra ti. Talvez tramar até em oculto e escondido, achando que iria te enganar, te passar pra trás. Mas o teu Deus é um Deus que vê, que sabe, que te mostra, que te revela, que te dá o livramento. E Deus vai parar. Aleluia, glória a Deus, os teus inimigos, os teus adversários. Porque o Senhor chega com pressa pra lhe honrar. O Senhor chega com pressa pra lhe abençoar. Ô glória a Deus, aleluia, se prepara pra receber. Sim, se prepara pra tomar posse da vitória. Porque eu vejo uma grande bênção chegando ao teu encontro e tu recebendo. E você vendo a tua vida sendo mudada, sendo honrada pelas mãos poderosas de Deus. Porque o silêncio de Deus não é sinal que Ele te esqueceu. Talvez tu ache que tá esquecida, que tá assim parado. Mas não tá parado não. Deus tá fazendo andar. E o silêncio é porque papai tá trabalhando, tá agindo por ti. E todas as coisas que eu opero para o bem daqueles que amam a Deus. Filha, filho, o Senhor tá agindo. Trabalhando ao seu favor. Pra lhe abençoar, pra te honrar. Vai ter virada. Deus colocará você de pé. O Senhor vai restituir a tua casa, família, vida. Os teus projetos vão se realizar. E tu verás. A mão de Deus sobre ti, te abençoando, te honrando. Porque a mão de Deus está aí sobre você. Sobre os teus negócios, sobre os teus sonhos pra fazer dar certo. Escreve aqui embaixo. A mão de Deus está sobre mim. Me abençoando e fazendo dar certo. Amém, queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ativa o sininho de notificações na opção toda. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.